E aí galerinha, beleza? Seja bem-vindo ao canal Dinossauro Aventureiro. É isso aí, estamos agora no episódio 2. Vocês lembram que no episódio 1, esse Tio Raxi Feroz capturou esse Velociraptor na floresta e veio arrastando ele até esta prisão. Vocês lembram disso? Pois é, e aí aquele episódio terminou com o nosso amiguinho Velociraptor aprisionado e o Tio Raxi contente porque capturou ele, né? Então, agora vamos ver o que vai acontecer se alguém vai conseguir salvar esse Velociraptor verde. E se você não é inscrito, se inscreve no canal, vai lá, dá uma focinha, não custa nada. Peraí pessoal, parece que ali tem um colchão, é isso mesmo? Parece que o Tio Raxi vai tirar uma sonequinha. Olha só, ele está abrindo o colchão dele. Que isso, Tio Raxi, se você dormir, esse carinha aqui vai fugir. Mas tudo bem, olha só. Parece que ele está abrindo a cama dele. É isso aí, pessoal. Vejam só. Vocês já tinham visto um Tio Raxi preparando a cama para dormir? Nossa, eu acho que ele está muito cansado, né? Deve ter dado muito trabalho para ele capturar esse Velociraptor. E agora ele está arrumando o colchãozinho dele para ele dormir. Que da hora! E pessoal, vamos fazer uma parceria. Se você está assistindo esse vídeo e você tem um canal, dá um like no meu canal, comenta no meu vídeo e me avisa que eu vou passar no teu canal e vou dar um like e vou comentar também, beleza? Ele ajeitou um travesseiro para ele, pessoal. É isso mesmo. Nossa! Vejam, o Tio Raxi também dorme. Vejam como ele está cansado. Ele vai dormir. Olha só, galera. O Tio Raxi dormindo. Ele dormiu. Mas, peraí, ele ainda está com o olho acordado. Ou ele dorme com o olho acordado, pessoal. E esse Velociraptor já percebeu que ele está dormindo. Olha só, galera. Ele está dormindo, mas parece que ele está tendo pesadelo. Está caçado. Eu acho que é isso. Olha, ele está procurando uma posição confortável para dormir. Vejam, pessoal. Parece que agora ele pegou no sono. Olha só. O olho dele fechou. Ele está cochilando, galera. Dormiu. É, o Tio Raxi dormiu. E o Velociraptor vai aproveitar para fugir. Vejam, pessoal. Parece que ele está falando com alguém. É isso mesmo. É isso mesmo, pessoal. Ele estava falando com um outro Velociraptor que veio ajudar ele. Eles estão conversando. Estão armando um plano para fugir. O Velociraptor vai abrir a porta da prisão onde está o amigo dele. É isso. E o Tio Raxi ali, só dormindo. Bom, tomara que eles só fujam e não ataquem o Tio Raxi, né? Vejam, pessoal. Olha só. Ele está abrindo a porta. E ele está chamando um outro Velociraptor para fugir. É isso aí, pessoal. Valeu, obrigado e até o próximo vídeo.